Vou fazer um cliente oculto aqui pra testar o atendimento de alguma empresa aqui no Brasil. Extra, boa tarde, o cara. Boa tarde, quem fala? João. Ô, João, eu queria reservar uma mesa. Pra que dia? Pra amanhã. Tá, só um momento. Quais são os diferenciais aí de vocês? Não entendi. Os diferenciais, que eu tô querendo levar um amigo meu, que é de fora, eu tô em dúvida entre vocês aí, um outro restaurante. Quais são os diferenciais de vocês? O diferencial? Deixa eu falar em qual sentido. O diferencial do restaurante de vocês, por que eu tenho que escolher o restaurante de vocês? Ah, entendi. Muita coisa interessante aqui, da parte do japonês, da comida chinesa, né, que o pessoal gosta muito, comenta muito, entendeu? Então eu acho que é bem interessante, entendeu? Entendi. Muita parte aí, né, temos bons vinhos, né, muitos drinks que o pessoal também escolhe bem, gostam muito, né. Então acho que a música boa também, o ambiente, né, eu acho que isso aí é um dos pontos aí, né. A gente chega, toda mesa a gente pergunta como é que tá sendo, né, se o pessoal tá gostando, né, a gente pede pra fazer uma avaliação. Eu acho bem interessante, entendeu? Eu acho que vocês virem e vocês vão gostar, entendeu? Muito obrigado, viu? Beleza, obrigado a você. Você vai olhar direitinho como é que é? Vou, vou olhar direitinho. Ah, não, bacana, tranquilo. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado a você. E aí, quando eu começo a perguntar pra ele, Quais são os diferenciais, nessa hora eu percebo que ele dá uma gaguejada, ele tem uma certa dificuldade, mas daqui a pouco ele deslancha. Daqui a pouco ele começa a trazer algumas informações, né, dos pratos, da música ao vivo, do ambiente, do atendimento, que eles se preocupam, que eles perguntam da avaliação. E ele diz que eu vou gostar. Mas ele teve, assim, bastante vício de linguagem, entendeu, 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 e isso demonstra insegurança no atendimento. Ou seja, no final, a minha avaliação é que o atendimento foi até um atendimento meio comum. Não foi horrível, mas também não foi um atendimento encantador de hipótese alguma. E, infelizmente, é esse tipo de coisa que acontece. O profissional não é preparado, não tem nem noção de como são os diferenciais da marca. Como é que eu posso mostrar o meu valor pra empresa e, com isso, prestar um atendimento muito mais encantador. E, é claro, atrair o cliente pra ir até o estabelecimento. E, é claro, atrair o cliente pra ir até o próximo.